Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Carlinho TV. Meu nome é Hugo Marques e hoje estamos na presença do carro do ano. Portanto, uma salva-palmas desde já não se sentia aí em casa, para já. Portanto, um bocadinho mais de dedicação para a próxima vez que querem ver um vídeo, está bem? Este é o Peugeot 308 e hoje vamos ficar a perceber porque é que foi eleito, então, o carro do ano. Estão prontos? Se vai, sem mais demoras, arranquem-te-o aí para acender para o coiço. O Peugeot 308 insere-se num segmento muito competitivo, que é o segmento C. Se bem que hoje em dia, os segmentos mais competitivos, toda a gente sabe que são os SUVs. Mas, para não SUV, o segmento C é o segmento mais importante para as marcas. É também onde tem mais concorrência porque quase praticamente todas as marcas têm um modelo de segmento C. Ora, aqui a Peugeot com o 308, de repente, chega aqui com esta proposta que, linha para mais, é logo carro do ano. E já que temos também a M.Coutinho finalmente em Lisboa, surgiu a oportunidade perfeita para conduzir não só o carro do ano, do ano passado, mas também uma viatura aqui da M.Coutinho. Portanto, hoje vamos ficar a conhecer porque é que o 308 é tão bem aceito pela comunidade jornalística em Portugal, porque é que ganham este troféu e porque é que eu sinto também pessoalmente, apesar de não fazer parte da votação, de sentir que realmente o 308 é uma proposta que eu sinto que vai ter muito sucesso. Até as borboletas adoram, eu não sei, para aqui todas. Bem, portanto, começando pelo design, e porque o design realmente é uma coisa muito importante, é que a cinta até que acaba de ser mais determinante de qualquer outro tipo de característica que um carro tenha, porque, por exemplo, aqui na frente estamos muito bem, mas lá atrás do cintoquinha estamos, melhor ainda. Já lá vamos. Começando aqui pela frente, novo símbolo da Peugeot, aqui muito grandão na frente, esta grelha agora muito pronunciada com as pequenas aplicações aqui, meio encromado, uma frente muito rasgada, aqui com estes LEDs de presença assim meio que em dentaça de leão, e portanto temos também aqui isto muito rasgado, que faz com que o carro tenha a estar muito em punho. O carro parece realmente muito baixo aqui pela frente, e efetivamente o carro está a 2 cm mais baixo do que na geração anterior, e cresceu até um bocadinho para dar mais espaço ali dentro, onde realmente importa. Mas lá atrás realmente é onde vocês vão se passar, porque apesar desta ser a carrinha, e portanto não sei se realmente o 308 foi votado como carro do ano na versão hatch ou nesta versão carrinha, não sei se o prémio vai dar para os dois, eu tomo as mãos largas e dava o prémio aos dois fácil, porque a carrinha do cintoquinha é mais bonita do que o carro. Mais do que chamar isto de carrinha, temos que chamar isto de meio shooting brake, porque aquilo que eles fizeram aqui foi uma traseira a terminar aqui de uma maneira muito, muito shooting brake. Gosto muito da complexidade desta traseira, gosto muito deste mini spoiler que isto tem aqui quando termina o vidro, gosto muito destes faróis aqui traseiros que têm estas assinaturas em LED, que estão aqui meio em 3D, meio saídas aqui para fora, e portanto dá tudo uma presença a este carro, que acho que funciona muito bem. O 308 SW para mim funciona ainda melhor do que o hatch, o carro. Mas, mais importante do que isso, é a praticalidade. É aquilo que a gente procura numa carrinha, é ser prático. E realmente aqui o SW tem muita praticalidade. Primeiro num segmento ser, ter um portão elétrico é extremamente positivo. E depois, o espaço que temos aqui dentro é fabuloso. Porque eles, apesar de não tentarem ter sido golosos e tornar a bagageira desta nova geração do 308 ainda maior do que a geração anterior, mantém aqui genericamente os 600 litros de capacidade, que é um valor muito interessante para o segmento ser, chega a ser até uns valores mais de referência a nível de bagageiras. Esta aqui, apesar de ser, lá está, a híbrida, vai-nos condicionar aqui um bocadinho, porque perdemos praticamente 60 litros de capacidade aqui por baixo, porque temos agora aqui o pack de baterias, e esta zona que normalmente fica aqui reservada para algumas coisinhas que a gente consiga aqui enfiar, agora temos que guardar aqui os nossos cabos para carregar o carro. Mas, falando aqui do espaço traseiro, até para eu aproveitar para descansar aqui um bocadinho e tudo, temos que conversar um pouco sobre os critérios que são usados para a escolha de um carro do ano, por exemplo. E, portanto, enquanto estou aqui atrás, que é um dos critérios muito importantes, que é o espaço traseiro, a habitabilidade, o conforto e tudo mais, outro dos critérios também muito importantes é realmente as particularidades do mundo real, os cursos de manutenção, a aceleração, a dinâmica, o conforto, os níveis de ruído, acabamentos e lá está todo o design do carro. E, portanto, quando chegamos aqui atrás do 308 e vemos que realmente a plataforma cresceu um bocadinho mais entre eixos para dar mais espaço aqui dentro do carro, percebemos que aqui no meio não é onde o carro cresceu mais, porque a bagageira está generosa e ali à frente também vamos ver que estamos super bem. Eu aqui sinto que, apesar de ir muito bem sentado, realmente estes bancos têm aqui uma espécie de uma espuma muito confortável, este design, meio em alcântara, meio em tecido, meio em pele, dá aqui um conjunto muito primo ao meu carro. Gosto muito de me sentir aqui, bom trabalho a nível de tecidos e de peles para dar aqui um acabamento mais primo ao meu carro, mas as costas do banco eu sinto que são um bocadinho direitas demais e, portanto, sinto-me sempre que vou-me cansar um bocadinho de estar aqui atrás. Eu sinto que, se calhar, não é o sítio melhor para mim, mas dois adultos aqui, apesar de estarmos aqui num carro, que tem aqui um formato meio de shooting brake e o vidro aqui atrás é tão pequenino, tão rasgado, que quase nem entra a ar, mas não corta espaço, porque realmente aqui os 1,80m cabem perfeitamente e, portanto, em altura vou bastante bem. Podíamos até dar, se calhar, um grauzito ou dois mais de inclinação nestes bancos para ficar mesmo perfeito. Espaço de perna realmente não abunda, mas como o banco tem este recorte aqui meio para dentro, cabe mais do que visualmente parece que dá espaço a quem vai aqui atrás. O que é que eu destaco já aqui dentro do 308? Destaco este volante um pouco mais pequenito, que eles chamam isto High Cockpit, porque é um volante que é suposto a gente ver aqui a informação do quadrante por cima do volante e, portanto, temos sempre que ajustar este volante para um bocadinho mais baixo do que, na realidade, seria possível de encontrar, porque até ele não vai assim muito para cima. A ideia é ver-se por cima e, normalmente, os volantes ditos normais, a gente vê as informações do tablier, do quadrante, aqui pelo meio do volante. Este não é o caso. Portanto, temos que ajustar. Nem toda a gente acha graça a isto. Há alguns Peugeot que conseguem encontrar uma posição um bocadinho mais fácil para ver o tablier e o quadrante. Neste aqui, em particular, fica-se-me a esconder ali um bocadinho do fundo. Também vos digo já, toda a informação que está ali no quadrante não é particularmente extensa, até porque ele tem aqui um sistema muito giro em 3D, que vocês podem ver, tem aqui a parte de cima projetada e depois faz aqui um efeito de espelhos que faz com que dê aqui uma profundidade em 3D. Não é totalmente do meu agrado, porque, por vezes, fica até um bocadinho confuso ali a imagem, troca-se-me um bocadinho os olhos, mas gosto muito da ideia de criar aqui um cockpit virtual, em que dá uma ideia de imagem projetada em 3D, meio flutuando com os ponteiros. Acho giro, mas também a informação que ali está, cada vez mais é redondante. Estamos a falar de carros com caixa automática, híbridos, que não temos que andar propriamente a fazer gestão, a gente só tem que controlar se estamos dentro da legalidade ou não e, portanto, acaba-se cada vez mais redondante. As marcas estão, muitas delas, a optar por quadrantes minimalistas, outras, claro, estão a complicar demasiado. Depois, aqui a parte do tablé, é uma parte que eu acho muito interessante, porque o tablé é muito alto e é muito estiloso. Temos muitos ângulos, muitos vincos. Eu imagino a trabalheira que deve ter sido fazer isto em barro para apresentar a nível de projeto, porque isto tem tantas reentrâncias que eu não sei para onde é que começar. Portanto, começamos aqui de baixo para cima, em que temos aqui esta consola meio flutuante, porque depois temos aqui sítios para arrumar as coisas aqui em baixo. Temos aqui em cima o nosso Start Engine e a seleção da caixa, o sentido, os Drive Modes. Está tudo muito bem. Aqui por cima temos uma zona para carregar o telefone. Pomos aqui por cima, ele fica ali a carregar. Outro sítio também muito generoso para o telefone, é uma ideia que eu acho muito simples. É aqui isto, é só deixá-lo cair aqui e fica acessível. Não anda aqui propriamente a cair nas curvas e fica num sítio muito acessível. Gosto muito da ideia. Depois, aqui, voltando para cima, começa então a começar aqui alguns botõezinhos para controlar coisas básicas da refrigeração. Tipo, é tipo, atalhos rápidos. Vá. Depois temos toda aqui a parte da nossa aclimatização, que fica aqui num primeiro ecrã separado do tal ecrã do e-foto de tenimento. Aqui uns quadrados muito grandes, mas que nos dá acesso a pequenas funcionalidades que depois ficam aqui colocadas no ecrã principal. Portanto, temos aqui multimédia, automatização, navegação, telefone, e dá até para passar a imagem do ecrã do telemóvel aqui para cima. E depois aqui em cima temos o nosso tablet de 10 polegadas, que já tem aqui uma navegação super fácil, é responsivo, e tem até aqui uma maneira muito fácil de operar, é muito intuitivo, que é uma coisa que eu tenho gostado. Portanto, agora, vamos conduzir o carro, vamos ver como é que é na estrada, que é para seguirmos todos os critérios do carro do ano e perceber se realmente estamos certos ou estamos errados. No que aos motores diz respeito, e também pela variedade que temos aqui no 308, sinto que ajudou, se calhar, nos critérios do carro do ano. Porque temos duas motorizações em gasolina, uma a diesel e esta híbrida que eu conduzo aqui hoje. Portanto, começando pelas mais fraquinhas e também mais baratas, temos as versões de 1.200 de cilindrada com 110 e 130 cavalos, depois temos uma versão a diesel já com 130 cavalos, e depois temos estas versões híbridas com 180 cavalos. Ora, eu sinto que dentro daquilo que faz respeito às motorizações da gasolina, que são aquelas mais baratas, há apenas 1.000 euros a separar uma e outra. Portanto, eu sinto que por 1.000 euros mais vale ir para a versão de 130 cavalos, que sinto que assenta um bocadinho melhor aqui no 308. Eu muitas vezes faço referência que realmente, meus queridos, não preciso de uma grande potência, nos que não estão a gastar dinheiro nisso. E se fosse realmente o caso de um 208, eu se calhar dizia, epá, 110 cavalos, se calhar chega perfeitamente. Aqui estamos a falar de um carro de um bocadinho maior porte, um carro que até tem aqui um chassi minimamente competente, eu sinto que se calhar 130 cavalos pode assentar um bocadinho melhor. Portanto, faço esse esforço de ir pelo menos para 130 cavalos. O diesel, que também tem 130 cavalos, eu sinto que se calhar não faz assim tanto sentido hoje em dia. Não ganhamos grande coisa com isso, e da maneira que isto anda, se calhar mais vale dar o salto para este híbrido, ou então ficar meramente na versão de gasolina. No que toca aqui, esta versão híbrida, temos então uma bateria, lá atrás, de cerca de 12 kWh, que se carrega relativamente rápido em casa, aí tipo 4 horas e meia a 5, na nossa tomada doméstica, mais lente, mas tivemos uma wallbox, claro, aceleramos aquilo para 2, 3 vezes mais rápido, e portanto se calhar carregamos em 2 horitas, mesmo na rua não sai estupidamente carregado este carro, porque a bateria é pequenuta já, mas esta bateria é suficiente para o 308, fazer cerca de 60 km em modo 100% elétrico. É aquilo que eu estou a fazer precisamente agora, estou a andar em modo 100% elétrico e não se houve nada. Gosto muito do refinamento que este carro tem, também outros critérios para carro do ano, é o conforto a bordo, e realmente o carro é muito silencioso, muito bem sonorizado, que se torna particularmente mais importante quando estamos aqui a falar de carro, elétrico ou híbrido, em que quando andamos a modo 100% elétrico, é muito importante que o carro não faça barulho. E realmente o 308 nisso é muito competente, quer a nível de suspensão, quer a nível de barulhos parasitas, quer a nível de barulhos aerodinâmicos, parecendo que não ao final do dia, para a gente entrar neste tema da tranquilidade, gosto muito. E eu agora há pouco tive o prazer de conhecer a Maria João Bastos, que é embaixadora também aqui de E.M. Coutinho, que também está por experimentar, nesta fase, em primeira mão, também o 308 híbrido. E ela gostou muito disso, gostou muito da tranquilidade do carro, ela não queria muito bem saber se estava a andar em modo elétrico, se tinha 8 velocidades, a caixa de velocidades ou não, não queria saber se depois estava a andar em modo a gasolina ou em modo elétrico, o que ela queria? Que o carro fizesse a gestão por ela. E quando andamos em modo híbrido, realmente o carro faz a gestão por nós. e isso até é o mais prático, nem queria saber, tampouco, se tinha aqui patilhas atrás do volante para acionar a caixa de velocidades. Para quê? Ela não é automática. É. Então deixa-me fazer a cena dela. E realmente tem uma certa razão, porque nós às vezes andamos aqui, tipo, olha, isto tem aqui patilhas no volante, nem sei o quê, para a gente controlar a caixa e ter aqui uma condição um bocadinho mais dinâmica. Ela meio que não queria saber disso. E realmente tem um bocado de razão. Porque a gente quer saber, é tipo, ok, onde é que eu vou carregar, quanto tempo é que vou a carregar, se estou a carregar fora de casa, que custos é que isso pode ter e até não é que eu vou conseguir com o volante 100% elétrico. Depois, usar aqui a gasolina, quanto é que isso me custa? Também fiz esse teste. Que tipo de consumos é que podemos esperar deste 1600, que de origem tem aqui já 150 ou 180 cavalos, ele andou aqui nos consumos a rondar os 6 litros ou 100 com a bateria totalmente descarregada. O que eu também não acho que seja totalmente desmesurado. depois, quando andamos em modo 100% elétrico, estamos a usar o motor que este carro tem para nos levar em modo silencioso, que já produz 69 cavalos. E 109 cavalos, eu acho que para um carro 100% elétrico é o suficiente para nos ir levando. 110 cavalos é a mesma coisa que a gente andar aqui em modo 100% elétrico com a versão 1200, a gasolina de 110 cavalos. E portanto, chega. a gente quer um bocadinho mais. Depois, o que esperar a nível da dinâmica do 308? Também é um carro muito competente. É um carro que sempre teve associado a um bom chassi. Eu não diria que seja a nível de chassi um 205 GTI, porque isso lá está, estamos aqui a falar de um carro de 800 kg, mas apesar de ter aqui umas rodas um bocadinho mais nas pontas, uma janta de 18, um pneu de baixo perfil que lhe dá logo um comportamento mais dinâmico, uma direção muito direta, o carro é muito reativo, muito responsivo, entra muito bem para a curva, o carro passa bem nos buracos, passa bem nas lombas, é típico carro francês, ou seja, consegue ter um chassi minimamente competente, mesmo para uma carrinha, mesmo para um carro de segmento ser um bocadinho mais falear, não estamos aqui a falar de um GTI, isto não é nenhum, 308 GTI, e portanto, o facto de ser aqui um carro com um comportamento muito familiar, mas que nos permite ter o mínimo de feeling, o mínimo de prazer de condução, faz com que no final do dia seja um carro que nos entusiasma por uma condução um bocadinho mais divertida, porque o carro não adorna, não se deita, não é desconfortável, e isso, a nível de condução um bocadinho mais dinâmica, acabamos por tirar algum prazer. O motor é silencioso, vou pôr isto aqui em modo Sport, fazer aqui um puxecinho, vai bem, até vai demasiado bem, mas é um motor assim cremoso, não é ruidoso demasiado, mas para um motor a gasolina faz assim um brilhito, interessante. Depois, no que há potência diz respeito aqui nesta versão híbrida, há duas motorizações possíveis, porque o 1600 a gasolina pode produzir 150 ou 180 cv, que depois, associado ao tal motor elétrico de 109 cv, pode produzir uma potência combinada a rondar os 180 cv ou os 225 cv. Eu não sei se vai existir em Portugal as duas versões ou não, mas aquilo que eu vos digo é passem no M-Coutinho e perguntem, que eles agora dependem em Lisboa, é super mais fácil portanto chegar lá e perguntar. Aquilo que eu recomendo também, já que temos M-Coutinho em Lisboa, é irem lá experimentar os carros, porque muitas vezes a malta acaba por fazer é comprar carros só de catálogo sem nunca ter experimentado o carro. Eu não consigo insistir o suficiente e dizer, vocês têm que experimentar os carros, têm que sentar nos carros, têm que dar uma voltinha, eles estão quase sempre abertos, dá perfeitamente para chegar lá e fazer um test drive, eles têm sempre imensas viaturas, estão a perceber, não, sério, não compliquem, é uma coisa tão simples. Bom, continuando então aqui, e já que estamos a falar de M-Coutinho, temos que falar de preços também. Os preços, que era aquilo que eu queria falar das várias motorizações, nível de preço base, pois o nível de equipamento que vocês conseguem acrescentar, vai influenciar muito também o preço final, mas estes carros começam sensivelmente agora nos cerca de 24 mil euros e 25 mil euros para aquelas tais versões de gasolina de 110 e 130 cavalos. Se formos para as versões a diesel, agora estamos aqui a falar de 28 mil euros, portanto, 3 mil euros a mais do que a versão mais potente da gasolina e as versões híbridas plug-in realmente são as mais caras porque valores com IVA, o híbrido começa nos cerca de 36 mil euros, portanto, cerca de 8 mil euros mais do que a versão a diesel. E isso leva-me aqui ao ponto final que é qual é que é aquela que a gente tem que escolher, porque se a gente curtiu mesmo da pinta aqui do 308 e quer literalmente andar só aqui a espalhar esta paleta e ter um carro minimamente espaçoso, eu digo que se calhar a versão a gasolina de 130 cavalos chega perfeitamente. Se vocês são aqueles gajos que vão dar muito, 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 muito valor à questão do híbrido, 60 quilómetros e modo 100% elétrico, conseguem utilizar, conseguem ter onde carregar essas coisas todas, eu digo que se calhar mais vale a pena fazer aqui o esforço. Entretanto, meio que em jeito de conclusão, o que é que eu achei então aqui do 308, neste caso, carrinha? Sinto que é um carro que há muitas coisas para gostar, realmente percebo o que é que é o carro do ano, sinto que tem tantas coisas positivas que começamos logo pelo design muito apelativo, muito arrojado, muito vanguardista, que faz com o que seja um fator de desbloqueio da malta muito forte, porque a partir de se gostamos já do produto, visualmente, depois tudo o resto é uma questão de complementar. Mas gosto muito do chassi do carro, gosto muito, lá está também, da dinâmica do mesmo, do silêncio, da questão de ser híbrido também funciona muito bem e no final de dia é isso que a gente procura um bocadinho neste carro. Portanto, percebe-se facilmente porque é que este carro foi o carro do ano. E agora, como é habitual nos meus ensaios, como estamos aqui numa vitura híbrida, vamos nos despedir com um bocadinho de TSF. Ora, aí está. 32, 33 anos. Obrigado. Um bem-haja e até já. Afa, tão bom! A partir de agora vão-nos despedir assim. 32, 33 anos. E assim, um bem-haja. E um bem-haja também para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.